A terra do dono é só, é só, é só, música urbana Mas se eu não pegar na enxada, não tem ninguém para urbana A rima tem urgência, o caso é complicado, tem que ser certeira, não pode errar o alvo A rima denuncia e sacrifica, o que a lei do homem não entende santifica Ora rica, ora pobre, ora vibra, ora sofre, a rima é muito mais que a tinta e o pergaminho Errou quem comparou seu teor ao do vinho, pra quem sente frio, é cobertor, é alívio na hora da dor A rima não se silencia nos lamentos, no desgosto, é eterna, seu autor nunca está morto Muita gente subiu e a traiu, consolada por ela quando caiu A rima transforma o homem por inteiro, cela fechadamente aberta descrevendo o cativeiro Joia rara, ouro da simplicidade, jazidas encontradas na humanidade A rima recicla da vida, palavra pobreza, agora espírito de luta, beleza Não se entrega, não paga resgate, é vacinada contra o vírus, vaidade A rima desafia a hipocrisia, é pancada, sem dó, pura rebeldia Sem ritmo, sem compasso, fora do tempo, livre pra expressar seus sentimentos A rima é a si mesmo, sem explicação, a vivência explodindo, inspiração É um drible, um show de habilidade, lance que deixa o zagueiro irado e na saudade A rima é o universo em equilíbrio, a quem odeia e eu, eu acho incrível Tem muito mais valia que o dinheiro, não se compra, não se vende, não se sente o cheiro A rima é a palavra no maior significado, adversária da frieza de um dicionário Não tem fãs, tem seguidores, impostores gravam cenas como atores A rima sofre com a censura, foi caluniada Por quem ri do verbo e não crê na força da palavra Mas o dia da igualdade, tá chegando o seu doutor Mas o dia da igualdade, tá chegando o seu doutor